A cada XP que eu conseguir aqui no Minecraft, eu vou me tornar um alien diferente do Ben 10. Porém, a vida não é fácil assim, e vários inimigos apareceram pra tentar me atrapalhar. Então, sejam todos bem-vindos a Minecraft Ben 10. Então, bora lá, rapaziada, que hoje eu tenho que conseguir muito XP. Até porque a cada XP que eu ganhar no Minecraft, eu vou virar um alien do Ben 10. Então, o meu primeiro passo vai ser fazer os meus equipamentos básicos. Prontinho, tudo feito. Agora eu já posso estar indo atrás do meu XP. E a primeira forma que eu vou estar tentando pegar um de XP é derrotando mobs do Minecraft. Porque desse jeito eu vou conseguir comida também. Então, além de eu ganhar um pouquinho de XP, eu vou estar conseguindo alimento. Aqui nessa vila tem bastante animalzinho, então eu acho que eu consigo pegar XP por aqui. Oh, e tem mob também. Eu acho que se eu derrotar ele, eu consigo pegar meu primeiro XP. E boa, derrotei. E galera, eu acho que eu tô... Mudei, eu mudei. Eu virei um massa cinzenta, galera, olha isso. Nossa, cara. Que da hora. E ele me dá alguns efeitos. E, oxi, tem um lobo atrás de mim? Oxi, que isso, lobão. Nossa, eu acho que o lobo quer me comer, galera. Eu vou ter que achar algum esconderijo por aqui. Eu acho que aqui é uma caverna. Bom, pelo visto ele não me seguiu até essa caverna. E o bom é que aqui tem alguns carvões, galera. E eu preciso pegar mais XP pra tá trocando de alien. Até porque o massa cinzenta é muito pequenininho e fraco. Então eu vou estar tentando virar outro alien pegando esses carvões aqui. Que desse jeito eu vou conseguir um pouquinho mais de XP. Eu tô quase chegando a 3 de XP. Que boa! Meu Deus, tá tudo pegando fogo. O que que tá acontecendo? Nossa, galera, eu virei o chama, cara. Nossa, isso aí é da hora, hein? Eu acho que agora eu consigo até pegar mais XP, mano. E eu posso usar os poderes do chama pra tá queimando aqui as vacas e tá conseguindo... Minhas vacas! Minhas vacas! Era sua essas vacas? Você matou minhas vacas! Você me perdoa, cara? Eu não sabia que era sua, mano. Você matou minhas vacas! Oxi, o que que você é, amigo? Eu sou um mutante. Ai, você me perdoa, cara? Meio um pouco. Ah, você quer me atacar? Sai daqui, velho! Ai, que dor! Eu não quero te atacar, não. Vai embora, vai embora! Não vai embora nada! Nossa, sai daqui, seu doido! Nossa, mano! Que velho maluco! Mas eu vou continuar aqui pegando mais XP, né, galera? Até porque eu tô quase evoluindo de nível. Uou! E aqui tem um lugar de vilões! Tá, eu posso estar pegando XP aqui, galera. Beleza! Só mais um vilão, eu consigo pegar 4 de XP. Ai, que boa! E, nossa senhora! Meu Deus, galera! Eu virei o Mega Olhos. E o Mega Olhos tem um poder aqui, cara. Será que ele tem mais coisas? Nossa senhora! O Mega Olhos dá nada mais, nada menos do que um pack de Ender Eye, galera. Vocês sabem o que que eu posso estar fazendo com isso? Eu posso estar indo pro portal do T-Ending e conseguir o máximo de XP possível. Já pensou que eu consigo uns poderes muito absurdos, tipo, do Alien X? Nossa, só que eu tenho uma estratégia. Eu tenho uma estratégia pra pegar mais XP, galera. Beleza, aqui já tem um Creeper. Ih, boa! Derrotei o Creeper. Ih, meu Deus, galera! Eu virei outro Alien! Eu virei um diamante! Eu tenho até uma espada de diamante! E também tem alguns ataques aqui, tipo esse escudo. E tenho esse daqui. Ah, eu faço um chão de diamante. E aqui eu faço o quê? Bom, eu não sei o que que era pra fazer aqui, mas era pra ser uns spins de diamante que não tá fazendo. Mas eu vou seguir explorando aqui essa Dungeon, cara. Ó, aqui já tem bastante aqui, ó, vilão. E aqui tem bastante comida também, cara. Tá, acho que eu vou derrotar todos esses mobs. E, galera, por algum motivo eu fiquei lento. Eu virei o Quatro Braços! Nossa, eu tenho uma Palma Sônica! Nossa, eu tô muito forte, galera. Eu só tô muito lento, mas eu tô muito forte. Tá, vamos subir aqui pra ver se eu encontro alguma coisa. Nossa, mas é muito ruim esse o Quatro Braços, cara. Ele é muito lento. Ó, tem mais zumbi aqui. Ih, ai, sério que ele me derrubou. E ainda tem esses bichos aqui me seguindo e que só tomam um tapa na cara. E, meu Deus, virei o toalha. E, nossa, eu virei o Hatch agora. Que da hora, mano! Deixa eu te mandar real, torre. Eu vou formar muito XP com vocês. E, meu Deus, galera, eu virei o Bala de Canhão. E eu tenho a forma bola, que eu fico muito mais rápido. Eu vou ir com ela lá pra cima. Nossa, aqui tem muito mob, galera. Tem um boss! Tem um boss aqui! Nossa, se eu derrotar esse boss eu vou conseguir muito XP. Nossa, ele é muito forte. Que isso? Sorte que eu tô na forma bola. Eu não tomo muito dano. E, olha, ele tá explodindo tudo, galera. Ó, derrubei ele. Derrubei ele, galera. Calma aí que ele tá levantando. Nossa, eu tenho que derrubar mais uma vez. Eu tenho que derrubar ele mais uma vez. Eu vou derrotar esse boss. Eu tenho certeza que eu vou derrotar. Tá, se ele cair mais um eu derroto. Se ele cair mais um eu vou vencer essa batalha. Sai daqui! Já era, você vai ser derrotado. Eu tenho certeza. Você tá ganhando muito! Boa! Nossa, quanto XP! Eu ganhei muito XP e eu tô com a visão pequena. Fiquei pequeno de novo? É o que eu não cabo aqui! Eu sou um gigante, galera! E agora? Será que eu posso explodir aqui? Meu Deus, eu não consigo sair daqui, galera. Eu não consigo sair daqui. Eu vou pegar minha picareta porque eu sei que aqui tem um baú aqui na frente. E eu queria muito explorar esse baú. Ó, o bom que aqui tem um bicho. Talvez ele me dê XP. Ah, só que ele tá caindo lá pra baixo. Olha o tanto que tem aqui embaixo. Se eu só conseguisse cair. Galera, tô ouvindo barulho de explosão. Oxi! Quem explodiu? Nossa, explodiram tudo aqui. Eu acho que agora eu vou conseguir pegar XP. Vem, vem, bruxa. Vem, bruxa. Boa, me desceu XP. Ah, faltou pouco. O bom que aqui tem bastante bruxa, cara. Boa! 28 XP. E meu Deus, tá explodindo tudo, galera. Quem será que eu virei? Eu virei o feedback! Esse alien é muito roubado, galera. Ele é muito forte. Eu vou subir lá pra cima pra pegar minha recompensa. Não sou bobo? Ih, nossa! Tem muita coisa aqui nesses baús, galera. Vou pegar é tudo. Não sou bobo? E agora eu posso sair daqui pulando com o feedback. Porque ele é muito forte. Boa! Cara, eu não consegui virar nenhum dos dois aliens que eu quero. Que no caso é o Friagem ou o Fantasmático. Mas eu tive uma ideia. Se eu vim aqui fazer uma crafting table, eu posso ver o crafting de algum Omnitrix. Que no caso todo se usa com algum relógio. Então fazendo esse relógio aqui e evoluindo pro Omnitrix, eu posso simplesmente usar o relógio e virar o Fantasmático. Agora é só eu vim aqui ficar invisível e também intangível. E eu posso sair procurando o Tend desse jeito, galera. Tá, até agora eu não tô achando um portal... Ah, o que é essa coisa aqui esquisita? Calma aí. Ô, meu amigo. O que é você? Meu Deus, me ajuda, por favor. Me ajuda, me ajuda. Tá, o que tá acontecendo, bicho feio? Ah, meu bicho feio é você. Mas, cara, você não acredita. O quê? O que houve? O Kevin Onze. Ele invadiu o Tend, o Finn. É, como você sabe disso? Porque eu tava lá, eu fugi. Ah, você tava lá? Sim, sim. Ele derrotou todos os meus amigos. Você tem um Omnitrix. O Kevin Onze tava lá? Aham. Enfrenta ele por mim, por favor. Você tem um Omnitrix. Só se você me levar até lá, cara. É, pra já, tá aqui, ó. Oxi! Aqui, aqui. Que que você tá... Que alien é esse? Eu não sou um alien. Você não é um alien. Eu sou um humano. Cara, você é tudo menos humano, mas você é bem esquisito. Mas, muito obrigado por ter feito o portal. Você agilizou muito o meu trabalho. De nada, agora eu tô com você. Tá... Ele se jogou! Por que ele fez isso? Já que é pra enfrentar o Kevin Onze, eu vou ir de insectoide. Até porque eu preciso voar até lá, né? Bom, eu acho que aquele carinha tava doido. Não tem nenhum Kevin Onze. Só tá aqui o dragão do Andy mesmo, né, mano? Ei, pirralho. Você é o Tennyson. Não, não, não. Calma. Ô, Kevin. Eu vou pegar um XP rapidinho, tá bom? Não, você é o Tennyson. Eu não sou o Tennyson não, cara. Eu sou o Crazy. Eu sou o Crazy. É sério. Eu só preciso te pegar de um XP, cara. Me dá um tempinho aí, mano. Você não vai me atacar, não, né, Kevin? Não derrota o dragão. Não derrota o dragão. Calma, não derrota o dragão. Por que eu não derrotaria, seu moleque? Sai daqui. Não derrota o dragão, não. Você não vai pegar XP, não. Ô, você tá me batendo. Sai daqui, Kevin Onze. Eu vou acabar com você, seu inseto. Não, eu preciso de XP, cara. Deixa eu pegar XP, Kevin. Beleza, Kevin. Você não sabia dessa estratégia minha, né? Me ajuda, seu dragão inútil. O dragão não vai te ajudar, cara. Por que o dragão te ajudaria? Sai daqui. Beleza. Tá. Eu tô quase, galera. Eu preciso só de mais um XP. Boa, tô quase. Sai, para de me seguir, Kevin. Sai daqui, Kevin. Sai daqui, cara. Ô, mano, será que você não vai deixar eu pegar o XP, cara? Obrigado pelo XP, Kevin. Mas você não vai usar o XP pra nada. Ah, não? Você vai ver. Calma aí. Pra quê, Kevin Onze? Pra que você vai usar esse XP? Calma, calma. Boa. É, fica aí. Isso derrota o máximo de Enderman possível, Kevin. Desafio você fazer isso. Boa. Aí só mais um Enderman. Ô, Kevin Onze, você tá perdendo tempo aí com os Enderman, né? Eu não tô perdendo tempo. Você tá pegando XP, então, filantra? É óbvio. Ih. Boa, consegui meu XP. Ih, meu Deus. Virei. Virei um bicho muito forte. Cadê você, Kevin Onze? Kevin Onze? Cadê você? Eita. Vamos lutar, Kevin? Ah, calma aí. Deixa eu derrota o Enderman. Eu sou meio lento, mano. Mas e aí? Bora pro parte. Agora... Oxi! Você evolui com o XP? É claro que eu evoluo com o XP. Então se liga nesse daqui, então, Kevin Onze. Supremo! E aí, cara? Você acha que isso aí é alguma coisa? Ah, antes eu quero fazer uma pergunta. É verdade que você derrotou todos os amigos de um guaxinim laranja? Guaxinim laranja? Você quer dizer... Bom, um bichinho vermelho pequenininho. Mano, você derrotou eles? Eu derrotei. Você realmente derrotou eles? Ah, eu derrotei. Ah, então eu vou ter que te derrotar. Toma. Você não é capaz disso? Eu tô usando todo o poder de uma forma suprema, Kevin. Eu também estou na minha forma suprema. Ah, é? Você tá na sua forma suprema? Então tá bom, então. Ultra Supremo. E aí? É... Que combo? Vem aqui. Que combo? Você nem me dá dano. Eu tô Ultra Supremo, amigo. Toma. Ah, é? Então agora eu vou usar o poder mais forte de todos. Do Erno Almosauro Ultra Supremo. Toma. Toma poder magnético. E agora explode. Explode. Não vai, mano. Não vai. Você vai ser derrotado, Kevin Onze. Toma. 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 Explode. Toma, então. Agora vai ser o golpe final, Kevin. O combo. Entre isso. Você não vai fazer nada, amigo. Porque eu vou te derrotar. Não vai, que eu vou te derrotar antes. Sai, 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 Kevin. Eu tô acertando, olha isso. Quem? Não, não. Vai atrás do dragão, não. Nossa, o Erno Almosauro é muito lento, galera. O Erno Almosauro é muito lento. Beleza? Eu vou tentar... Eu vou pegar o XP. Eu vou pegar o XP. Sai daqui, Kevin Onze. Não, eu vou derrotar o dragão. Não vai. Vou derrotar o dragão. Vou derrotar o dragão. Eu não vou derrotar, não. Calma. Vem. Eu amei você, então. Sai daqui, Kevin Onze. Meu Deus, que bicho chato. Bosh! O Kevin Onze foi derrotado. Bicho, agora é só eu derrotar o dragão, galera. Nossa, eu derrotei. Derrotei o dragão. Eu quero pegar muito esse XP, cara. Qual alien será que eu vou virar com tudo isso de XP, velho? Meu Deus, é muito. Nossa, é muito XP. É muito XP. Uou! Atômico X! Meu Deus! Eu virei um dos aliens mais fortes de todo o Minitrix, cara. E eu também consegui derrotar o Kevin Onze. Ah, então eu acho que desse jeito aqui, o universo foi salvo, né? Agora eu vou zerar o meu Minecraft, que é isso que eu quero fazer. Oxi! Você voltou? Bom dia. Bom dia, cara. Mas por que você tá com essa roupa da Kren? Pega o meu shape. Cara, chega desse mundo. Eu vou embora. Chega desse mundo. Chega do meu jeito. Obrigado.